C-C-C-Canal, o som da favela, o som da favela Eu vou na botada e você vem no gemido Que transa, foda, tu vai na botada e eu venho gemido Enquanto que tu bafora, tu sente a brisa, eu sentendo no pinto Hãã, vou sentendo sorrindo Hãã, vou sentendo sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, por dentro nós tem um menino Hãã, vou sentando sorrindo Hãã, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, por dentro nós tem um menino Vou sentando, 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 sentando sorrindo Sentando, sentando sorrindo Que trança, foda, tu vara botada e eu venho enchemido Pra que tanto análise, que abuso no beat, hein Mais uma disputa Vou sentando, 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 sentando sorrindo Preciso, vaza pra fora, essa porra, por dentro, nós tem um menino Saco, 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 dentro, porque fora Faz mal e é pecado Antes de rolar transa, tá tudo premeditado Saco, 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 s Pra fora essa porra, vou dentro nós tem um menino Vou sentando, 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 Boa, 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 boa.